Quem tá ali, ó? E o especiro? Ele fica assim, ó. Ele fica vidrado, assim. Cadê? Cadê, hein, Atos? Ele tá... Ai, olha... Esse Atos é demais. Diga assim, abre. Cadê? Cadê? Tá brincando, Cadê? Abre! Ai, meu Deus, tô criando colas pra mim, abre a mão. Dá pra você. Pega os negocês. Quebrei. Essa foi boa, viu? Não fazia só... ... Obrigado.